Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você! Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar! Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Na tarde desta quarta-feira, 9 de agosto, nossa equipe recebeu parte da comissão organizadora do Rodeio Crioulo de Tapes, que esclareceu para a comunidade tapense como foi o último jantar realizado no CTG Província de São Pedro, em prol do rodeio que ocorreu em março deste ano. A comissão fez uma prestação de contas do dinheiro que foi arrecadado para pagar parte das despesas e aproveita para convidar a comunidade para um torneio de laço que ocorrerá após o desfile do 20 de setembro. O sucesso do jantar baile realizado no CTG Província de São Pedro no último final de semana gerou um bom resultado para a comissão organizadora do Rodeio Crioulo de Tapes. Estamos aí mais uma vez relembrando o pessoal do nosso primeiro rodeio que teve no dia 13 de março, onde tivemos o comparecimento de 28 municípios, no qual tivemos um belíssimo rodeio. Apesar do clima, do tempo chuvoso, tivemos uma festa muito linda e grandiosa. E viemos aqui também agora fazer uma prestação de contas desse jantar que tivemos em prol ao rodeio, no qual ficou uma dívida de R$ 17.500,00, como todos já são sabedores. E estamos agora agradecendo aquelas pessoas que participaram e nos ajudaram que saísse a janta, né, amigo Duda? Exatamente. Dentro disso, desse jantar que foi feito e beneficente a essa dívida do rodeio, nós tivemos vários patrocinadores. Dentro deles, Ungrago Negócios, Super Santa Rita, Duda Gás, Rede Forte, Mercado de Diretriz, Feirão do Povo, Fruteira da Roça, Pontal Tapes Hotel, Conecto Sul, Ponto da Carne, Super Novo Sul, Codebol e Nono Rafa. Então foram pessoas fora essas também, muitos que conseguiram ajudar nós para poder fazermos aquele jantar no CTG agora, sábado passado, para poder saudar um pouco dessa dívida, né, Paulinho? Como o Paulinho vai poder dar um explicado que foi arrecadado nesse jantar. É isso aí. Nós arrecadamos para a população ter noção R$ 14.000,00. E desses R$ 14.000,00, tivemos um lucro de R$ 6.572,00. Então, saudamos, é uma parte dos R$ 17.500,00 que devemos, né, e vamos seguir trabalhando agora durante a Semana Farroupilha. Convido a todos que vão lá para o CTG Província de São Pedro, né, agradeço aqui também o patrão Lalinho pela cedência do CTG, e convido que no dia 20, no dia do desfile, teremos um torneio de laço, né, Duda? Exatamente. Nós teremos dentro do desfile, o desfile começar às 8h30, e após isso o parque estará aberto para os piquetes e todos os tapenses poderem ir para lá, fazer seu churrasco, fazer seu almoço e conviver em família. E de tarde vai ter um torneio de laço e quase com certeza já uma geneteada também, né, Paulinho? É isso aí, é. Vamos abrilhantar, além do torneio de laço, com uma bela geneteada lá, com a trupilha do César Ávila, que está acertada já para vir no dia 20. E lembrando também a população que não será cobrada entrada no dia 20. Está aberto ao público, entrada livre. E agradeço a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, têm nos ajudado, inclusive a Prefeitura Municipal, CTG Província de São Pedro e a Comissão Organizadora do Primeiro Rodeio Crioulo.